Tinha semana na quebrada Sabe não se desfizeram pra cá nada E o pancadão já tá virando a madrugada Tinha na saúde e ninguém vai dormir Tinha semana na quebrada Tinha assim, só ouro e prata, saca e rola pra mim Esse jeito que vai ser, é o que quiser viver Vamos mudar com os patas até o amor de Deus Tem mulher que eu vou ter, cura e deixa não acontecer Fala